Oi! Tiga oi! Sai daqui! Ela tá com sono. Oi! Só tava com uma pessoa, idiota! Nossa, ela tá muito desanimada agora. A sala tá animada! É, tem cinco pessoas na sala. Vamos dançar, tá animada, vai! Não, gente! Que cara doi! Vai, deixa mais! Essas coisas de vocês não sentiam! Essas coisas de vocês não sentiam! Olha a animação da sala! Olha a animação da fria! Olha a animação da fria! A animação da fria!